E aí pessoal, nós somos o Grêmio de Dantil para a Jovem da Escola Estadual do Bairro Bela Vida, de Bandeirantes. Gostaríamos de falar sobre a segunda etapa da Prova Paraná, que será realizada dia 11 de junho e queremos contar com a participação de todos. A Prova Paraná é um diagnóstico detalhado de quais são as nossas dificuldades e facilidades para entendermos os conteúdos trabalhados pela escola e assim procurar as ações para melhorar nossa aprendizagem. Por isso é importante nossa participação, para que possamos conhecer nosso desempenho individual. E assim, no final do ano letivo, possamos nos orgulhar de todo o conhecimento adquirido e assim orientando nossa querida escola. Contamos com a sua participação em bem. Participe!